Fala galera, tranquilo? Olha quem voltou de câmera nova É o seguinte, hoje eu tô saindo pra gravar um daily Mas eu preciso começar esse vídeo aqui Explicando pra vocês o que eu vou fazer Eu acho que vocês conhecem, mas pra quem não conhece Sabe a Ana, Ana Moscone? Então, ela mora lá em Londrina e ela tá aqui em São Paulo Do nada, né? Do nada o cara resolve voltar a gravar daily E ele já volta com... Eu não sei, até enfim Só que tem um motivo, há um tempo atrás ela gravou um vídeo Onde ela me ligava, passava um trote Falando, ah, eu quero te dar um beijo, não sei o que, não sei o que Que eu te dar um beijo E hoje eu marquei com ela da rede gravar, só que eu vou estar gravando um daily também E eu vou cobrar isso, né? Enfim, vocês vão entender, mas eu tinha que vir aqui explicar Porque senão vocês vão ficar meio perdido no que tá acontecendo Vamos lá então, que eu já tô meio atrasado, tenho que pegar as coisas Então, ó, pegar o celular Aqui tem um bilhete que minha mãe deixou pra eu fazer algumas coisas aqui Que eu posso esquecer Chave e carteira Ah, eu vou pegar outra bateria da câmera aqui também Porque essa câmera acaba a bateria muito rápido Galera, só uma coisa, é a primeira vez que eu tô usando essa câmera Então não sei se o microfone tá bom, se tá pegando meu som Se eu vou conseguir postar esse vídeo A única coisa que eu sei é que se eu virar pra cá Eu vou ficar preto e o fundo ficar branco Então eu tenho que virar pra cá Eu não sei o que tá acontecendo, porque eu também tô vendo a tela Mas eu sou daily vlogger agora Meu braço tá doendo Até dói pra segurar a câmera Se alguém tá no elevador Eu vou parar de gravar Porque eu tenho vergonha Elevador mais rápido do mundo Na moral, olha esse elevador aqui Elevador mais rápido do mundo Desce três andares a cada segundo Olha, às vezes ele esquece A hora que ele tá tão rápido Fala galera, o melhor daily vlogger do Brasil tá indo lá, hein Dirigindo aqui a caramba, ó Partindo Eu tenho que parar de falar assim, mano É feio Mas quer dizer, tem gente que gosta Mas eu às vezes acho feio Às vezes acho bonito também Diferente aí a opinião de cada um Cara, eu não sei gravar daily vlogger Eu vou tentar O importante é que eu tô tentando, tá bom? Ó, acho que eu cheguei Acabei de ligar pra ela Falei pra ela descer Confesso que eu tô um pouco nervoso Um pouco assim É um misto de sentimentos Mas fica tranquilo Porque eu sou daily vlogger Então eu tenho que manter a postura Ó quem tá vindo Oiê Hello Tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem, também Nossa senhora, eu tô morrendo de fome O que a gente vai comer? Estou com muita fome Eu não pesquisei nada pra comer antes Porque eu não sei o que comer Eu quero comer PF Tipo arroz, feijão Eu gosto de estresse Vamos mandar um shoppingzinho A parte aqui Ah, então vamos, parte Gente, tô trabalhando de Uber Novo Uber de São Paulo Mas sobrinhação, meu filho Vem pra cá, não conhece nada E eu tenho que ficar levando pra comer Com certeza Levar pra comer Com certeza Principalmente comer Porque eu tô com uma larica aqui Que você não tá entendendo não Eu não mereço esse tipo de coisa não Ah, meu Deus Tô sendo usado Cansa na minha beleza não, véi Na moral Cansa na sua beleza Ah, depois tem umas perguntas pra te fazer Mas eu vou fazer Pra te constranger um pouquinho Que pergunta excreto Talvez você vai ficar um pouco tímida pra responder Eu sou tímida? Vocês sabiam, né, gente? Eu sou um pouco tímida, mas Eu gosto assim Eu gosto de deixar as pessoas constrangidas Com vergonha, né? É o meu papel de daily vlogger agora Tudo que vai, volta, tá? Tudo que vai, volta Vamos ficar tranquila Vimos no shopping Classicão Você falou, não entendi nada Nossa, ele mete a câmera na cara Mano, olha aqui como é que fica Berti Ai, de boa Se eu coloco longe Fica muito longe, entendeu? Falei que a gente veio no shopping comer Afinal, eu não conheço muito restaurante Não sabia se você queria comer Você falou que queria comer um PF Eu falei, porra Eu só conheço restaurante chique de rico Que eu sou... Uhul Ele tem as coisas dele, viu, gente? É que eu fico zoando A galera fica puta comigo Nossa, você é mó desumilde Eu falo Nossa, eu tenho sete Lamborghini na garagem Aí os caras ficam tipo Nossa Gente, o carro dele tá com o pneu furado Tá Gasolina tá no zero Não pagou o IPVA Não pagou o IPVA Vamos achar agora um PF Pra Ana Moscone comer Minha voz tá sumindo também Adoro a galera Nós dois não estamos Adoro a galera A galera também É, eles estão Que isso O que que eles estão fazendo? Na moral E aí, comeu? Tá feliz agora? Eu deixei você comer Agora tô de boa Eu deixei você comer primeiro Pra te fazer perguntas É, porque daí eu fico mais calminha Fica mais calmo Porque a mulher geralmente Quando não come Fica brávida Chata É igual o TP Você tá indo aonde? Uai, indo pra cá Onde que é? Tô perdida Deixa eu fazer minha travisa Aquela Dá um dos recetas Pra mim Que que é isso, gente? Só faz até mais Vem cá O carro tava aqui Não tava não Acho que tá pra lá Eu sei onde tá o carro Mas peraí Que eu ainda vou te fazer perguntas É que aqui tá um barulho chato E o carro tá ali pra baixo Eu acho É aqui embaixo, mano Lembra que a gente viu Uma escadinha E eu comecei a gravar Eu sou daily vlogger, né? Eu conheço Eu sei o que eu tô fazendo Por que que tu anda na escada volante, velho? Que? Por que que tu anda na escada volante? Pra descer mais rápido Eu quero chegar logo ao meu destino Olha lá Falei? Achei o carro Mas antes, espera Vou te fazer algumas perguntas Na verdade, eu vou fazer um questionário com você Última vez que você gravou comigo Quer dizer, gravou comigo em aspas É, de longe, né? Eu apareci no vídeo É Você me ligando Aham Falando o que? Falando o que? Tu te dá um beijo É, o que que você falou Que era pra gente É Ai, tu tá me tirando, né? É, o que que era? Uai, que eu tava apaixonada É, e aí? Tava me deixando um pouco com vergonha agora É, é intenção O que mais? O que você quer saber? Não, eu tô falando A última vez que a gente gravou foi isso, né? Foi isso E aí você veio pra São Paulo agora Tô aqui Tá aqui em São Paulo Eu vou te fazer um convite Pra gente ir no cinema Fazer o... O cinema é ruim, sabe? Eu gosto de cinema Mas o cinema dá pra conversar Então tá A gente tem que ir, tipo, num barzinho Conversar Comer? A gente vai num bar... Não, depois a gente come Pode ser, a gente come e conversa Então tá bom, combinado Fechou Aceito o convite Fechou? E agora a gente vai gravar outro vídeo Porque a gente usa mesmo as pessoas aqui no canal É, desse jeito que funciona, entendeu? Agora eu entendi tudo Você me trouxe aqui Você já tava na intenção Vamos lá Vamos no seu hotel Chega no meu não, né? No meu não O hotel que você tá hospedado Hotel Ana Moscone Pra gravar um vídeo Vai aproveitar pra dar o beijo de cinema também, né? No vídeo Que palhaçada é essa aqui? Pode deixar as pessoas contagiadas Tô passando mal Eu sei É a minha presença Acabou que a tag indicou Ai, meu Deus A gente vai gravar uma tagzinha que vai sair no canal também Eu vou usar ela aqui, ó Tudo possível até ir embora É pra cá, meu filho Não conheço Primeira vez aqui Se bem que tem uma coisinha minha que tá aqui, né? Inclusive, tá lá embaixo Acredito que o dia que eu fui pro Rio Ah, não é possível, cara Pelo amor de Deus Tá lá um zono aqui, velho Vai que eu tenho que enfiar a chave Eu tenho que guardar as coisas no quarto Eu deixei meus cães tudo embaixo, né? Você deixou o quê? Os trem Que eu não coubo na mão Os trem Adoro esse sotaque Ai, eu... Eu tenho que buscar lá Tá minhas coisas tudo lá Suas coisas e as minhas coisas também, né? É, tem uma blusa sua lá Gente, gravamos um vídeo Que eu tô até suado Foi um pouco polêmico Um pouco legal Um pouco... Um pouquinho de tudo Um pouco tudo, um pouquinho de tudo Ficou bom Acho que deu bom Acho que deu bom Ficou polêmico demais, gente Ficou muito bom Eu vou falar o nome da tag Vai sair pra vocês em breve É... Chip ou não chip? É, né? A gente inventou uma tag A gente inventou aqui É tudo nosso A gente inventou a tag Mas ficou muito bom Aqui tá os papéis com o nome aqui Vocês vão gostar Agora eu ainda vou encontrar com um amigo meu Na verdade, não sei se eu vou encontrar com ele ou não Porque eu preciso treinar E aí eu vou continuar esse dele daqui Pra ir pra lá Vídeo gravado O nosso encontro tá marcado hoje à noite Eu vou deixar ela pra se arrumar Vou me arrumar também, né? Passar o perfume Nossa, você me deixava pra se arrumar Você tá achando que eu tô... Como? Não, você tá linda, cara Eu sairia com você assim de boa Não, não, não É porque a gente vai num lugar diferente Tem que tá mais produzida e tal, né? E eu também vou me arrumar Vou treinar Passar o perfume Chegar fortinho lá Ah, você vai puxar o peso embaixo? Lógico Você faz isso ou não, né? Não, eu vou treinar real Eu preciso treinar mesmo Aí já une o útil ao agradável, entendeu? Ok, então Mas eu te vejo mais tarde, então Nos vemos mais tarde Então, mais tarde Vai fazer um encontro Que todo mundo quer, né? Dá um beijo Beijo, galera Até mais tarde Não sei se eu vou gravar mais tarde Acho que eu não vou levar a câmera pro rolê, não Então vocês descubram Vamos ver, vamos ver Comentem aí o que aconteceu Ainda tem nosso vídeo ainda É, vocês podem acompanhar a gente nos stories, né? Lá no Instagram Vocês podem acompanhar Quem engaja outros lugares juntos Boa Tá melhor que eu já É isso, galera Daily Vlogger ótimo aí pra vocês Até já, já eu já volto Pra mostrar meu tempo pra vocês Beijos Cheguei em casa O elevador acabou de abrir Já tô em casa Na verdade, tô no elevador de carro Chegando em casa Peraí que eu vou entrar ali Porque Daily Vlogger fala assim Tem eco, né? A gente preza pela qualidade de som Aqui, ó Chegando em casa Bom, tá Agora sim Peraí, galera Que a maçaneta enrosou aqui Tem que fazer Aí, ó Assim, ó Entendeu? Isso aqui é porta de rique, entendeu? Você tem que manualmente Arrumar as coisas aqui Senão ela trava Mas como eu estava dizendo pra vocês Estou de volta na minha casa Na verdade, é mais meu quarto, né? Na verdade A única coisa que eu tenho aqui Nesse espaço É o quarto Vou até gravar aqui Que a luz aqui é mais forte É melhor pra gravar Enfim O que eu tava falando Vou ir treinar agora Não vou mostrar o dele pra vocês aqui, não Que eu acho que vai ficar muito longo Muito comprido Me diz aí se vocês gostaram desse dele Se vocês querem mais deles assim Eu acho que Com essa câmera da aula Eu vou conseguir gravar muita coisa pra vocês Dá pra gente fazer muito vídeo Tem outro vídeo que vai sair Que eu gravei com ela também Ficou muito bom E é isso Deixa o seu like aí Não esquece de comentar também Deixa bastante like Vai lá no meu Instagram também Arroba Vilhena Segue nós Tamo junto, rapaziada Muito obrigado pelo seu acesso É nóis Valeu, até o próximo vídeo Fui, galera Tchau Tô editando esse vídeo aqui agora Tô terminando ele Eu vi muita coisa que eu assim Posso melhorar Muita coisa que eu vi aqui Eu falei Puta, eu podia ter feito isso Podia ter feito isso Podia ter falado mais Podia ter mostrado mais Podia ter... Porém eu quero também que vocês comentem aí embaixo O que vocês sentiram falta O que vocês querem ver E tudo mais Esse foi o primeiro vídeo A câmera nem configurada direito tava Quer dizer, ainda não tá Mas eu tô aprendendo Aos poucos eu vou mexendo ali Vou mexendo aqui Vou arrumando certinho Mas de verdade eu adorei gravar esse tipo de vídeo Um daily vlogzinho assim diferente É legal Obviamente os outros quadros do canal vão continuar Eu já montei uma planilha Pra gente poder voltar a postar vídeo de GTA Inclusive eu acabei de gravar um vídeo de GTA Que vai sair pra vocês depois de amanhã Vídeos de DJ também vão voltar Vídeos, mano Eu tô colocando tudo Eu quero voltar ao máximo Eu quero voltar empenhado aqui Vocês comentem aí também O que vocês querem ver Quadros que já tiveram aqui no canal Que vocês querem que volte Eu tô pensando E até pra você que tá aqui no final Aqui nesse últimos minutos Últimos segundos de vídeo Vocês lembram do Kotoko? O que vocês acham da volta do Kotoko? Assim, do nada Do nada o Kotoko Nossa, ia ser É Bom, rapaziada Mas é isso Deixa aí o gostinho pra vocês A gente vai voltar com tudo Espero de verdade Que todo mundo que já acompanhou o canal Que já gostou do canal alguma vez Ou que ainda gosta Continue aqui Ou volte pra cá dessa vez E a meta agora é começar a fazer história Chega de enrolação Chega de não postar mais vídeos Chega de um vídeo por semana Um vídeo ao canal Isso tava ridículo Vou voltar Eu espero contar com todos vocês Tamo junto Mais do que nunca Se preparem Que o Vilhena Tá de volta Chega de Chega de enrolação